Então vamos que vamos, bora que bora, mais um vídeozão começando o vídeo de hoje A gente vai dar um confere no sazonal que acabou de chegar No caso aqui eu já completei né mano, que aqui sempre nesse canal a gente sempre completou Antes de trazer o conteúdo, eu tô vendo aqui que tem até canais aí que agora começaram a seguir o padrão Isso aí mano, muito bem, tá certo, tem que ser assim mesmo Então vamos lá, no caso aqui mano, desse sazonal que acabou de chegar Ele traz o acessório novo da Husk, é uma lanterna né mano Depois a gente vai fazer uns testes aí e ver se é funcional Quer dizer, eu fiz uns testes ontem em live, mas enfim mano No bom também, desse sazonal que ele traz também fragmento da Alice Hélice, enfim, do jeito que você quiser pronunciar No caso, o fragmento é dessa personagem aqui ó, se liga só No caso você vem aqui ó, armamento, inventário Você vai aqui embaixo aqui ó, aqui fica todos os fragmentos dos personagens que você tá completando Praticamente todos, quer dizer, todos que estão aqui eu já tenho Mas sempre fica quando você vai fazendo e vai voltando, enfim mano A personagem em si é essa daqui ó, Alice ou Hélice, enfim, do jeito que você quiser pronunciar aí Anjo da Morte É uma personagem que eu usei por muito tempo, tem até a versão dela também Que às vezes tá disponível lá na loja, naqueles cartão prateado, beleza? Então a gente vai dar um confere aqui, como é que faz o sazonal É bem simples mano, bem simples, bem rápido, bem prático E mais uma vez, se tu gosta desse conteúdo, se inscreve aí, me dá aquela força né mano Aqui a gente tá sempre trazendo conteúdo realístico E eu falo conteúdo realístico é que a gente sempre completa as paradas aqui antes de trazer, beleza? E aqui a gente joga né mano Ontem né, ontem realmente velho Encerrei a live mais cedo, que ontem eu tava muito pé da vida com o Game Loop mano Até fico zoando ali que eu tava puto que eu morri pra dozeiro, mas não era isso não Dozeiro realmente, dozeiro é chato velho, dozeiro é tudo curto Mas enfim, ontem eu tava puto, quer dizer hoje também, pedaveiro puto, enfim, tanto faz Porque o Game Loop tá cheio de problema mano, cheio, cheio de problema Toda hora que você tá jogando aqui, vai ficar aparecendo isso aqui ó Eu vou deixar na tela aí pra vocês ó E é direto mano, às vezes você tá no login aqui ó, no login, login não No menu principal aqui, para funcionar Teve uma partida que eu tava jogando de boa, na final, no último safe final O Game Loop parou de funcionar Então mano, eu encerrei a live mais cedo ontem que justamente eu tava muito Enfim mano, vocês tão ligados aí Vamos lá, vamos deixar de enrolação, vamos dar um confere aqui No sazonal mano, no caso aqui você vem aqui ó Sazonal, deixa eu voltar aqui pra gente ver Então vamos lá, o primeiro aqui, mate 10 inimigos com arranjos Aqui é simples mano, é igual mastigar água tá aí Matar 10 com arranjos né mano, e já era No segundo aqui mano, mate 15 inimigos com tiro livre No caso aí o hipfire, mais simples ainda Lembrando sempre de usar mano, não esquece sempre usar o shipmate Você escolhe se usa o contra todos ou mata-mata Eu prefiro usar o contra todos que é mais rápido Nesse aqui eu tava fazendo mata-mata porque eu tava completando também o passe Eu tava bem pouquinho pra ir pro level 10 Pra pegar essa skin aí do level 10 que eu achei muito top Mas você faz no contra todos, beleza? Aí, 15 inimigos com tiro livre No próximo, mate 5 inimigos com tiro na cabeça Com SMT Hust Mas daí também bem mais simples também Aí, use sempre o mapa shipmate, não esquece mano O mapa de completar sazonal é shipmate E o modo é a sua escolha Ou contra todos ou mata-mata Tá aí, você ganha 20 fragmentos dessa skin top Mano, eu gosto dessa skin mano, usei por muito tempo O próximo aqui, ganha medalha Baixa dupla 3 vezes no MJ Essa medalha aí é bem simples também mano Teve um sazonal que eu completei que eu fiz o seguinte Eu matava 2 e matava na tampa, mas nem precisa Mata 2, dá uma voltinha no mapa até sair aquela medalha da tela Assim que a medalha sair, você mata mais 2 pra aparecer de novo É muito simples e muito prático mano Fazer essa missão aí, principalmente mais uma vez Na shipmate, beleza? Então vamos lá Vamos pra o próximo Vença uma partida com a SMT Runs equipada No caso aí mano, você pode jogar com outra arma No finalzinho, você vê que tá terminando aí Você pode se matar ou se alguém te matar Você pode trocar e trocar a Runs no final Lembrando que mano, a Runs é uma SMT que tá muito boa Então mano, nem precisa trocar Tá matando bem, então ela tá muito boa Principalmente pra MJ, a Runs sempre foi top, beleza? Aí daí você libera a lanterna tática, velho E a última aqui, mais simples ainda Mate 3 inimigos com a SMT Runs equipada com a lanterna Ou mate 10 inimigos com a SMT Runs enquanto desliza Obviamente que você vai fazer o primeiro Que é mate 3 inimigos com a Runs com a lanterna equipada, beleza? Junto com esse sazonal aí mano Chegou 11 aqui em destaque, se liga só Chegou esse aqui, né? Também te ajuda a pegar mais 40 fragmentos No caso 20 do outro, mais 40 aqui E é jogue 5 partidas de localizar e resgatar Deve ser localizar e destruir Enfim, tá aí Reanime o companheiro de equipe 10 vezes E se localizar e resgatar Não é localizar e destruir não Agora até eu buguei Mas enfim, tá aí também Use série de pontuação 3 vezes No localizar e resgatar Enfim, e jogue 10 partidas Eu não completei, mano Eu vou explicar o porquê Eu não curto esse cartãozinho aqui E eu já tenho a Alice Enfim, e essa última recompensa aqui Que é essa Krieg Que eu não... Vocês estão ligados que essa Krieg com essa mina de ferro aí Pra gente que joga mesmo É horrível Dá pra você colocar uma mina? Dá, mas enfim Parece que tá aí mais na prática Tá correndo atrás aí Tá jogando todo dia Se você tiver a opção de jogar sem a mira É melhor ainda pra você ganhar um acessório a mais Mas se você tá precisando Obviamente de mais, né De mais fragmentos Você completa isso aí, beleza? Chegou também, ó Se liga só Chegou isso aqui, né Pra você ir fazendo as missões Deixa eu até ir aqui Eu tô com 5 pontos Eu vou liberar aqui Ah, agora acabou Você vai completando as missões aí E vai liberando vários itens, ó Essa mochila aí Esse barcão louco aí, ó Se liga Um bazuqueira aí Quem é bazuqueira no BR Já vai ganhar um skin A K117 Top demais Essa arma aqui tá com spray Que, mano, até eu que sou ruim Fui chamado de hack O spray Isso aqui não vale a pena, não O paraquedas Se liga só No paraquedas brancão Com detalhe aqui do Viking Navegando muito louco E por último aqui Você ganha um LK24 Deixa eu até colocar assim Não, vou clicar aqui Que fica melhor pra dar o zoom Se liga só Ganha esse LK24 aí, mano Enfim, mano Tamo junto E muito obrigado pra você Que assistiu o vídeo até aqui, mano Não esquece Se você não é inscrito Se inscreve aí, mano Esse canal sempre tá trazendo conteúdo Na real mesmo E claro, óbvio Aqui a gente traz live, mano Isso mostra que a gente joga o jogo A gente tá sempre ali jogando o jogo E a gente não só joga Só pra completar uma missão Pra fazer vídeo pra vocês, não Aqui a gente joga, mano Então, mano, lembre-se Aqui tem live todos os dias Depois das 21 horas Se a net deixar, beleza? Então se inscreve aí Me dá aquela força Pra você que já é inscrito, mano Muito obrigado Valeu Mano, a gente ultrapassou 4 mil inscritos, velho Muito obrigado Valeu demais por essa força Finalzinho também Vou deixar minha propaganda Tá precisando de camuflagem, mano Tá com aquela hormona top Lindária, mítica aí Quer pegar diamante ou ouro Mano, tá sem tempo, né, mano? Tá na correria do trabalho Da faculdade, da escola Mas tá sem tempo Que alguém de confiança Que faça isso pra você, mano Então chama no WhatsApp O link vai estar no primeiro Comentário fixado Ou na descrição do vídeo, beleza? Então tamo junto Muito obrigado Não esquece de chamar aí Que aqui é 100% garantido Então tamo junto Deus abençoe vocês Vamos que vamos Bora que bora Let's bora